Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Expressão Musical Online, um canal onde abordamos técnicas rítmicas do samba e da bossa nova, para você que quer se aprofundar ainda mais nestas incríveis linguagens musicais no seu violão. E hoje nós vamos falar da síncopa. Eu vou dar um exemplo aqui de síncopa e a gente vai praticar essa síncopa nessa aula aqui. Um, dois... E se você se sente estagnada ou estagnado, em seus estudos musicais, ou se você está cansada ou cansado de apenas estudar o básico, nós vamos desenvolver aqui novas técnicas rítmicas para entender um pouco mais como pensam e tocam estes gênios do samba e da bossa nova, através dos mesmos grooves que estes gênios tocam em suas próprias músicas. Então mesmo que você seja uma iniciante ou um iniciante no violão, eu vou te mostrar como você irá usar a síncopa ou a síncope da maneira correta, que é uma linguagem essencial e obrigatória, tanto no samba como na bossa nova. Mas ao mesmo tempo, pessoal, vocês têm que tomar muito cuidado com essa linguagem, pois ela gera muita confusão quando não é usada da maneira correta. Com estas técnicas, você irá síncopar da maneira correta até o final dessa aula. Então, pessoal, a síncopa ou a síncope é a acentuação fora dos tempos convencionais, fora dos tempos um, dois, três, quatro. E primeiro, eu gostaria que você gravasse com muito carinho esta frase que eu vou te falar agora, que mais para frente vai fazer ainda mais sentido para você, que é a seguinte. No samba e na bossa nova, a síncopa antecipa o acento do próximo compasso, mas junto com o próximo acorde. Isto pode não fazer muito sentido para você agora, mas já chegaremos lá. A clave desta aula se resume nessa frase. Então, a função da síncopa é justamente deslocar esses assentos dos tempos fortes. E a característica do samba e da bossa nova é justamente essa batida sincopada e acompanhada do acorde. Eu vou te dar um exemplo bem simples aqui para a gente já fazer um exercício de uma síncopa. E se você não sabe o que está escrito aqui, você irá me acompanhar de maneira intuitiva. Eu sei que, igualmente, os seus resultados serão fantásticos. Antes da gente começar a estudar este groove, eu sempre faço um aquecimento com este exercício aqui. Nós vamos pegar o tempo 1 e o tempo 2 e cada tempo nós vamos dividir em quatro semicolcheias. Ou seja, vamos dividir em quatro tempos iguais. Nós vamos usar as sílabas TA, GA, DA, GA para solfejar este ritmo. E você já vai se acostumando com essas sílabas. Com elas, você vai começar a fazer as suas subdivisões em cada tempo. Eu vou fazer uma vez e depois você já faz junto comigo. 1, 2 Vamos fazer juntos? 1, 2 Este exercício pode parecer muito simples para você, mas ele é necessário para você ganhar firmeza e segurança na hora de você tocar o seu instrumento. Bom, então agora para a gente fazer este ritmo, nós vamos contar duas vezes e eu vou sempre usar a última semicolcheia para a gente fazer um groove de síncopa. A gente vai deslocar com a semicolcheia os tempos 1 e 2. É bem simples, é assim, 1, 2, G1, G2, G1, G2, G1, G2. Eu vou fazer estes 1 e 2 sem falar o tempo 1 e 2, para você perceber que o nosso solfejo está fora do tempo 1 e 2. Este é um exemplo bem simples de síncopa, mas é através dele que nós já vamos estudar o solfejo. Através dele, nós já vamos deslocar estes tempos fortes com outras notas dentro de cada tempo. Então, pessoal, há duas maneiras de tocar o samba de maneira errada. Através deste groove que nós vamos solfejar agora, nós vamos fazer os três exemplos. Os dois primeiros exemplos estão de maneira errada e o último vai estar de maneira correta. Primeiro eu vou solfejar este groove e depois você faz comigo. 1, 2... Vai ser sempre este groove. E uma das maneiras erradas de tocar é você sempre usar a última semicolcheia com o mesmo acorde. Eu vou fazer quatro acordes. Sol, si bemol, mi bemol e lá bemol. E eu sempre vou usar estes três dedos e indicador médio simultaneamente para tocar nas cordas. Ré, sol e si. Então o primeiro groove que eu vou tocar está errado. Mas ouve o som como fica. 1, 2... Esta é a primeira maneira de tocar o samba que está errada. A segunda maneira de tocar errado a síncopa é nós usarmos o baixo como síncopa em vez do acorde. Ela fica assim. 1, 2... 1, 2... Essa também está errada. Essa maneira de tocar a síncopa no samba e na bossa nova está errada. E agora eu vou te mostrar a maneira certa de tocar a síncopa. Lembra aquela frase que a gente gravou no começo da aula que diz o seguinte? A síncopa no samba ou na bossa nova antecipa o acento do próximo compasso, mas junto com o próximo acorde. Isso significa que você sempre terá que tocar a harmonia antecipada antes de ir para o próximo tempo. Ou seja, o acorde terá que mudar sempre na última semicolcheia. Vamos então fazer essa divisão rítmica com este mesmo groove, só que tocando da maneira certa, antecipando o acorde antes do próximo compasso. Assim. Esta é a maneira correta de tocar. 1, 2... 1, 2... Eu vou fazer agora sem os baixos para você ver que eu antecipo o acorde antes do compasso. Um, dois. Um baixo. Um, dois, 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 dois. Você percebeu que eu toquei a síncopa, mas não com o mesmo acorde e não com o baixo? Eu sempre antecipo o acorde antes do próximo compasso. E os baixos, pessoal, sempre são tocados nas cabeças dos tempos. Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Então é isso que você irá fazer. Caso você não esteja muito familiarizado com estes acordes, eu vou te passar o mesmo groove com acordes mais simples. De Lá, maior com a sétima maior. De Ré, com a sétima maior. E de Mi, com a sétima e quarta, com a sétima. Assim. Um, dois. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Se você ouve sambistas como Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola, Hélio Delmiro, ou no samba, João Gilberto, Roberto Menescal, Carlos Lira, você perceberá que estes gênios usam exatamente esta linguagem aqui. E te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.